Joga porra, 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 joga por Joga de uma bacia nessa tarde O meu domingo só vai me ver jogar Joga com o mar O vento 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 Joga com o mar 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 Homem com... Homem com... Paparauca não quero te jogar Paparauca não quero você bater Paparauca não quero te jogar Paparauca não quero você bater Alele, 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 papa Alele, 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 papa Alele, 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 papa Alele, 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 papa A vontade de nossa paz Porque eu nunca vou ver a venta de avanzar A dela que a sorrir E a gente canta, a galera tá feliz, joga na rua, joga na rua, joga na rua, joga na rua